Música Uma rodovia conhecida por muitos motoristas e temida por aqueles que conhecem os perigos. A cada ultrapassagem das grandes carretas, há dúvida do que vem do outro lado. A cada curva há uma incerteza, mas mesmo assim, milhares de veículos passam por ela, para conseguirem chegar até o destino final. Música Nós começamos nossa viagem na divisa dos estados de Minas Gerais e São Paulo. A BR-381 é uma das mais movimentadas do país e também uma das mais perigosas. De acordo com a autopista Fernão Dias, só neste ano foram registrados 561 acidentes entre Camanducaia e Estrema. Música Acidentes deixam marcas na história da rodovia e a de muitos caminhoneiros. Seu Francisco conhece bem a Fernão Dias, trafega pelo menos duas vezes por semana e sabe que tem dias que, por incrível que pareça, ela se torna mais perigosa. Chovendo, média de seis, sete acidentes. De São Paulo a BH. Foi na época dos temporais que uma mulher de 40 anos perdeu a vida. O Sandero que dirigia ficou completamente amassado com a pressão do caminhão baú que tombou em cima do carro. Um guindaste precisou ser acionado para retirar o corpo da vítima que ficou preso às ferragens. Tem muita curva, né? E dá muito excesso de velocidade aí, é perigoso. E onde tem mais curva sempre tem mais índice de acidente, onde eu vejo mais as barreiras danificadas. Mas não são só os motoristas que sofrem. Os pedestres que moram às margens da rodovia também têm problemas no local com a falta de passarelas. Seu Reinaldo faz isso todos os dias e teme pela vida. Dá uma passarela aqui porque sempre está acidente aqui. Morreu já duas, três pessoas já. Já a dona Maria sofre com a falta de um ponto de ônibus. Ela e o neto tiveram que percorrer vários metros no acostamento para chegar em casa. É, fazer o que é, né? Preciso, né? A senhora tem medo? Tenho medo, mas não tem carro, nada. Tem que pedir adeus isso aqui, né? E um dos trechos mais perigosos da Fernão Dias é este, chamado de Serrinha. São duas curvas em S entre Cambuí e Camanducaia, onde são registrados vários tombamentos de caminhões e carretas. Alguns quilômetros à frente, lá está ele, olhando o horizonte que um dia contemplou. Fernão Dias, se estivesse vivo, veria muita coisa errada que acontece na rodovia que foi batizada com o nome do bandeirante. Exemplo disso são as apreensões de drogas que a Polícia Rodoviária Federal realizou este ano. Foram quase uma tonelada de drogas apreendidas na região de Pouso Alegre. Quase que todo dia são realizadas não só drogas, como recuperação de veículos, ocorrências ao longo da rodovia no sentido de combate a assaltos, estabelecimentos comerciais, roubo de carga. Os perigos estão em todos os lados, mas tudo é monitorado. Segundo a autopista Fernão Dias, entre São Paulo e Belo Horizonte, são 261 câmeras espalhadas pela rodovia, que conta de extrema a três corações, com dois pedágios e três postos da PRF. Segurança para a família de Gilberto, que teve que viajar com o caminhoneiro para poder passar o final de ano juntos. Se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Tem que levar a família ou passa longe da família, não tem outra escolha.